Começa agora o momento super. Começa agora o momento de ofertas. Começa agora o momento que você vai comprar o seu carro com apenas R$ 1,99 de entrada. Começa agora a Smart Vehículos. Seja inteligente, seja smart. Para toda essa semana aqui na Smart Vehículos, você confere a oferta de R$ 1,99. Ainda não cessou? Não cessou? Confira. E na Belinda, esse 1, 1, 1, 1 Fire Flex. Dê só uma olhada. 1, 1 Fire Flex. 1.0 Economy. É 2013. 4 portas. 1,99 de entrada. É isso mesmo? 1,99 de entrada. Você leva esse 1 Fire Flex para a sua casa. Consulte nossos planos especiais e Smart Vehículos. Quebrando tudo essa semana? Confira. EcoSport XLT 1.6 Flex 2005. Completíssima mais airbags e rodas de miga leve. Baixa quilometragem. Uma pequena entrada. Mais parcelas de R$ 589 mensais. Isso mesmo? Menos de R$ 600 por mês. Você leva essa EcoSport linda. Para o Fire Economy 1.0 Flex 2015. Completo mais airbag e freio de ABS. Baixa quilometragem. Pequena entrada. Mais parcelinha. R$ 796 mensais. Confira. Meu Civic LXS 1.8 Flex 2009. Completo mais airbag e freio de ABS. Piloto automático, câmbio automático e bancos. Em couro, rodas de miga leve e quatro pneus novos. Consulte nossos planos especiais para essa mega oferta. Consulte outras ofertas em nosso site www.smartveículos.com.br. Então, para o seu carro novo na garagem, você já tem seu endereço certo. Rua 770-306. Aqui no centro do Carbo. O nosso WhatsApp é 99712-1257. Seja inteligente. Seja smart.